o salve salve rapaziada mais um vídeo aqui do canal Anel Picardo Major React e hoje vamos regir o vídeo de Aurelio do Rosário no Rio de Janeiro mano já deixa aquele like se gostaram do vídeo no final e me segue no Instagram que eu vou seguir de volta rumo a 5.000 inscritos e obrigado a todos que me desejaram feliz aniversário ontem muito obrigado no dia eu completei mais um ano de vida e se é mais de longa vamos regir esse vídeo de Aurelio do Rosário aí no Rio de Janeiro mano e vamos já o vídeo aí sem muita enrolação aí e deixa o joinha e ative o sininho mano um dois e três galera Welcome to Brasil Rio de Janeiro já no primeiro dia superou minha expectativa galera vejam só o pão é bonito e vejam só o pão é bonito mano olá pessoal sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui do canal e como vocês viram aí pelo título do vídeo estou aqui na cidade do Rio de Janeiro hoje é domingo estou aqui na praia de Ipanema com a companhia do meu amigo Elvis Mano Salve ele tá aqui do Rio de Janeiro então vamos dar um pouco de rolê vamos caminhar aqui nessa área caraca tem umas ondas bem top isso aí isso aí esse aqui é o corredor galera esse corredor esse corredor aí serve ok mano comenta aí embaixo porque tem uma faixa de cara e tem outra faixa de cara agora não sei para que serve aquele outro corredor aí comenta aí embaixo para entender tem uma imagem de videogame de filmes essa imagem daqui assim bem bonita parece que tem faixa de skate e bicicletas muito legal mano parece uma parte do GTA e um jogo que eu já joguei e aí daqui a pouco vai abrir então vamos aproveitar e caminhar aqui antes de abrir vocês podem ver algumas pessoas vêm aqui praticar andar de skate tô a ver alguém lá em frente de bike também essa área aqui tem uns caras estacionados que tem um lado lá tá um do que é mano tipo essa área aí só de também um e da comente aí porque tá tá com água chove muito Parece do videogame mesmo, hein? Aí com esses coqueiros lá pretos Aqui tem essa área sem nenhum carro E aí do lado, praia A gente é a San André É isso que eu disse, mano Praia de Ipanema Aqui, galera, deixa eu pecar a reia Pra vocês terem a certeza Eu tô aqui em Ipanema Prédio, Prédio, Ipanema, mano Eu já ouvi falar isso da prédio Ipanema, mano, que legal, mano Linda, vocês podem ver aí Muito top, vamos aproximar aí Há quanto tempo que eu não ia pra praia? Entendi, né? Mas quando eu fui pra praia, eu tinha 12 anos ou 11 Sim, isso é verdade Eu acho que é verdade Porque na... Tipo, aqui em Moçambique O lugar que o Aurelio de Rosário vive Não tem praia, mano Tipo, entende? É um lugar mais seco Um lugar montanhoso E lá não tem praia Mas aqui na minha cidade Tem muitas praia Tem muitas praias Sim, é tipo É a mesma cidade que vive o Marcelino Francisco Aqui tem muitas praias E um dia eu vou fazer um vídeo Mostrando as praias Como eu disse É a cidade mais quente do país Cidade de Tete E lá não tem praia Caraca Há quanto tempo? Sim, sim Um monte dizem isso Nossa Penação, galera Mano Caraca Tem muita... Cacimba Nevoeiro Neblina Não sei como se chama Mas tem muito aí Hã Esse nevoeiro aí, mano Tô, mano Tô, mano Então, galera Se você pode ver aqui Mais um sonho realizado Mais um sonho realizado Rio de Janeiro Logo Do lado da praia do Ipanema Que é bem top Agora vamos lá em frente Que se tem um mirante Vamos ver aí Pra gente conseguir pegar uma imagem Bem top daqui do Rio Deixe seu like, hein? Se você já tá gostando Tema do vídeo Diferente Eu vou mostrar a minha No Brasil Mano, muito bonito esse lugar, mano Eu nem tô Eu nem tô deixar tempo pra comentar aqui Que tu vai apreciar amanhã Eu ainda não assisti esse vídeo Minha primeira vez também, então Cês tem que entender Se eu não comentar muito Só tá focado em assistir o vídeo, né? Cês tem que entender isso Já deixa aquele like se tá curtindo aí E vamos ver isso, mano Mano, lá chove, chove é muito, né? Mano, lá chove, chove é muito, né? Pôs Pôs Me parece que em qualquer esquina Tempulista lá é Rio de Janeiro, mano Tempulista lá no médico Memudes Carவião Itpar Essa жизнь Por isso Tempulista lá Caragonal Atenta Isso Tempulista lá Tempulista lá Tempulista lá SUPERros Estamos aqui na divisa entre Lebron e Ipanema. Galera, deixei a câmera com o ângulo mais aberto. Na verdade, deixa eu tomar pelo celular, né? E galera, vejam só o quão bonito aqui. Aqui é a área nobre de Ipanema. Caraca, bem top, mano. Com toda certeza, galera, vou falar uma coisa. Rio de Janeiro, já no primeiro dia, superou minhas expectativas. Galera, vejam só o quão bonito. Vejam só o quão bonito. Estou aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. Estou surpreso com a beleza daqui, galera. Galera, vejam só. Esse aqui é tão bonito aqui. Tem essa lagoa do jardim do Alá. Aqui nessa lagoa, o pessoal pesca. Até pensei que fosse pesca, para depois de ver o peixe. Mas não, é para pescar e levar para casa mesmo. Aqui na área do jardim. E vai até lá, essa lagoa. Vai até lá no jardim. Acho que é Rodrigo de Freitas, alguma coisa de peixe. E até aqui, vai até na praia mesmo, lá no mar. Praia de Ipanema. Caraca, vejam só aqui. Esse negócio é muito bonito. Essa lagoa aqui junto ao mar. E passa pela cidade, mano. Uma coisa muito diferente. Os prédios, mano, são incríveis. Tipo... Eu não paro de olhar nos prédios, mano. Em todos os vídeos que eu reajo aqui da cidade, eu só admiro os prédios, mano. São incríveis. E tem muita vegetação também. Muita coisa boa. Essa vegetação é muito bonita também. Galera, welcome to Brasil. Muito bonito, mano. Agora, Rodrigo de Freitas. Mano, lugares muito iluminosos, mano. Tem muita luz aí, mano. Tem muita luz. É muito bonito, mano. Eu acho que a noite também fica parecendo dia, né? Muito. Isso tudo é lagoa? Parece um rio. Vejam só a visão daqui, galera. Vejam como é que está aqui. Nossa. A galera que está aqui de perto. Caraca, que burrão. Linda, meu Deus do céu. Poxa. Caraca. Mano, muita luz, mano. Dois meus flores. Vamos ver. É incrível, mano. Estamos apaixonados por mim. E estão bem, galera. E aqui tem um local onde faz comida. Comida... Mano, é muito iluminado mesmo. Como eu pensava. É aquilo que eu já disse pra vocês, família. Só no primeiro dia de Rio de Janeiro já superou minha expectativa. Já superou minha expectativa. Caraca, caraca. Rio de Janeiro é lindo. Só verde mesmo por mim. Zueira, galera. Mas... Mano do céu. Aqui é bonito, hein? Eu também achei muito bonito, mano. Imagina pra ele que tá lá. Eu tô aqui e achei bonito. Dá pra ver aí que tá lá, né? Meus óculos. Está chovendo. Infelizmente não vai dar pra aproveitar muito. Vocês não vão esportar aí. Vejam só, família. Vamos seguir, mano. E aí, todos os taxis lá são da mesma cor. Eu tô vendo muito de taxis, mano. São da mesma cor, mano. É uma única companhia de taxistas ali. Fomente aí, por favor. Que lugar é isso, mano? Que lugar é isso, mano? Que lugar é isso. Né? Que lugar é isso, mano. Que lugar é isso. Que lugar é isso. Um pouco. O negro. Daí galera em casa, muito preto. Onde é aí, mano? Comente aqui em barriga-se. R$28,00, mano. Fica assim, tamanho bem grande. Então os preços, escolha seu sapo. Você escolhe e ela monta aqui, acabando com seu gosto. Vamos abrir aqui, galera. Vejam só o tamanho do lanche. Caraca, é enorme. É uma janta já. Aí está o refri. Bora comer. Mano, que legal. Aqui o lanche, galera. Montando sozinho. Me deixou algo na boca, mano. Para tornar essa viagem. Essa cidade é no Rio de Janeiro. Interessante. Meu amigo, eu saí com questão. Para conhecer o sapo. E estou gostando, hein? Hum, parece muito gostoso, mano. Então pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo do primeiro dia. Conhecendo o Rio de Janeiro aqui. Mais vídeos aí da nossa jornada. A minha viagem ao Brasil. Se vocês estão gostando dessa série também, deixe o seu like. Mano, está muito bom. O Cristo me pediu para reagir aí, mano. Muito pessoal está me pedindo para ir conhecer o Cristo Redentor. Eu acho que é impossível vir para o Rio sem ir para o Cristo. Então, vou para o Cristo Redentor e entre amanhã. Mano, vou reagir esse vídeo aí, mano. Porque não vou ficar muitos dias aqui. Daqui a pouco sairei. E quem puder, é só entrar em contato comigo. Porque estou pensando em marcar um encontro com vocês do Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro. Caso vocês queiram. Então, comentem aí. E também, quem quiser me ajudar. Contribuindo de forma financeira. Para me apoiar na viagem. Tenho dados aí na descrição. Ou através do Seja Membro. Se se tornando membro. Por apenas R$ 2,99. Gostaria me ajudar aqui. A financiar minha viagem. Por alguns estados aqui no Brasil. Então. Vocês sabem. Alguns lugares foram retirados. Por causa de grana. Principalmente assim. Como eu distorcei. Ficando no hotel. É bem difícil. A razão pela volta. Também ficarei poucos dias aqui. Em breve. Terceiro. Em breve. Sempre aqui do Rio. Vou para Minas. Em BH. Então, deixe o seu like. Se inscrevam. Apoiem-me. Mano. Eu quero muito conhecer BH. Eu ouço muito. Tem muito artista que eu curto. Então, se torne membro. Para apoiar aqui. E continuar sempre. Vídeo top aqui no canal. Muito obrigado. Por assistir até aqui. Até a próxima. E fui. Tchau. 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 Tchau.